Agora a canção número 7, que será interpretada por Simão de Oliveira. Canção número 7, com o título Sol de Inverno. Sabe, Deus, que eu quis contigo ser feliz, viver ao sol, no teu olhar mais terno. Morte o teu desejo, vive o meu desejo, primavera em flor ao sol de inverno. Sonhos que sonhei, onde estão? Horas que vivi, quem as tem? De que serve ter coração e não ter um amor de ninguém? Beijos que te dei, onde estão? A quem foste mais, o que é meu? Não vale mais não ter coração, do que ter e não ter como eu. Eu em troca de nada, dei tudo na vida, bandeira vencida, rasgada no chão. Sou a data esquecida, a coisa perdida, que vai a leilão. Sonhos que sonhei, onde estão? Horas que vivi, quem as tem? De que serve ter coração e não ter o amor de ninguém? Vem, vivo do seu anjo, amor, a vida para Deus, amor, como o sol de inverno, não tem calor. De que serve ter coração e não ter o amor de ninguém? Vem, vivo do seu anjo, amor, como o sol de inverno, não tem calor. Vem, vivo do seu anjo. Vem, vivo do seu anjo. Tchau, tchau.